Mas como é que é sexo do índio? Sexo do índio é o básico. Pra procriar-se. Mas do nada deu a vontade, dando banho ali. Dá vontade, vai? Ou tem que bater um papo? Somente entre os casais. Antes do casamento você não pratica essas coisas. Ah é? Não tem? Isso é cor de homem branco também. É sério, é sério. Mas se o cara deu a vontade no cara e na mulher, como é que faz? É, ele pode até vai ser com alguém que ele tá conhecendo, mas o mais recomendado ele vai ser com esposa ou com marido e tudo isso. Mas o que acontece se um casal que não é casado transa? O pajé fica bravo? Mas ninguém, Fê. Não, mas alguém descobriu. Tava lá tua amiga vendo. Ih, você não sabe o que eu vi. E ela fica super queimada. Ah é? Os dois ficam queimados. Os dois ficam queimados? Fica, fica. Tipo assim, a tal pessoa tava ficando com a outra e já perdeu o valor. Perdeu o que? Falou. O que que eu falo? Falou? Falou, falou. Falou, tipo assim, a pessoa não é casada, aí você vem com outra pessoa ficando. Aham. Ih, tava aí. Aquilo lá é rodada, tipo assim. Entendi. Você é casada, Sari? Não, não. Você é solteira? Eu sou solteira. Mas você já foi casada? Não, nunca fui. Então você é virgem? Não. Como funciona? Isso daí é massa.